Saí para a balada Não adianta você querer voltar Se bota boneco, você vai apanhar Se bota boneco, você vai apanhar Se bota boneco, você vai apanhar Eu disse se bota boneco, você vai apanhar Se bota boneco, você vai apanhar Eita, forrazão, isso é, estilizado no invasão Fora Melissa estourou pro mundo Saí para a balada com os meus amigos Partindo essa forró, bebê e rapariga Não imaginava que se eu saísse só Quando chegasse em casa, eu ia apanhar Quando cheguei em casa, a mulher tava zangada Pega suas coisas, vai embora, por favor E não adianta você querer voltar Se bota boneco, você vai apanhar Eu disse, se bota boneco, apanha Se bota boneco, você vai apanhar Se bota boneco, apanha Se bota boneco, você vai apanhar Eu te amei demais, agora não dá mais Você só me usou e não me amou Você me humilhou, seu tempo já passou E hoje estou feliz e com um novo amor Só você sabe o quanto eu vivi esse amor Só eu amei e você nunca deu valor Eu te amei demais e você não deu valor E agora não dá mais, já acabou Eu te amei demais e você não deu valor E agora não dá mais, já acabou Eu te amei demais, agora não dá mais Você só me usou e não me amou Você me humilhou, seu tempo já passou E hoje estou feliz e com um novo amor Só você sabe o quanto eu vivi esse amor Só eu amei demais e você não deu valor E agora não dá mais, já acabou Eu te amei demais, eu te amei demais Eu te amei demais e você não deu valor E agora não dá mais, já acabou E agora não dá mais, já acabou Sucesso novo Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Nós só pintou, mas tô pintando Mindo entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixou ser o culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E do lugar das algemas, usar aliança Você é o nome gravado Quero ser condenado Sem direito Sei que seu coração não é policial Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Apaga a fiança Quero te amar e morrer do seu lado É estilizado É estilizado Pra você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no meu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Vem, diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor Se atrapalhei a sua vida É toda a minha ligação perdida Alô, atende o telefone Amor, amor O que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É estilizado ao vivo pra vocês A paixona dos corações Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor Se atrapalhei a sua vida É toda a minha ligação perdida Alô, atende o telefone Por favor, amor Custa você me dizer alô Alô, atende o telefone Alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Tô com peças pranço Tô com peças pranças Meu padrão Edson A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço simples e já vejo no futuro O seu beijo O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida De parra por você Tô preparado pra destruir uma vida De seu lado Eu te amo Inexplicável Tô preparado pra abrir mundo Meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar É estilizado A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço histórias e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida De parra por você Preparado pra construir uma vida Do seu lado Eu te amo É isso que tá meu Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar É estilizado E se for preciso eu tô disposto a mudar O meu patrão Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pensa tão de voz, você também tá sim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim Por que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais no tempo errado Por que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perco de tempo Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz, você também tá sim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim Por que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais no tempo errado Por que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perco de tempo Por que a gente não tá junto? Por razão apaixonada Por razão apaixonada Por razão apaixonada R estilizado falando de amor Desperta o amor que eu sinto por ti Não vem me amar como eu te amo Desperta logo no meu coração Vem acender essa paixão Eu me sinto por você demais Se não me ama, vem dizer não vai Fora do meu sonho e do meu prazer Eu não suporto, eu não resisto Me dá uma chance no seu coração Despertar essa paixão Eu me sinto por você demais Se não me ama, vem dizer não vai Desperta o amor que eu sinto por ti Não vem me amar como eu te amo Desperta logo no meu coração Vem acender essa paixão Eu me sinto por você demais Se não me ama, vem dizer não vai Vem fora dos meus sonhos e do meu prazer Eu não suporto, eu não resisto Me dá uma chance no seu coração Pra despertar essa paixão Porque sinto por você demais Porque sinto por você demais Se não me ama, vem dizer não vai 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 Mas prometo nunca vai Se não me ama, vem dizer não vai E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, eu sei que aceitei Mas prometo nunca vai me esquecer Paredinha Luiz do Frango, tamo junto ele chorado Paranegão da Baixa, tamo junto, bota pra atorar Apaga essa tristeza que tá no seu peito Apaga as marcas de amor que só te fizeram infeliz Vê a volta por cima e esqueça tudo que passou Aperte pausa, stop no seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou prato pra te amar Quero te fazer feliz Boa, trego por inteiro a você Um tempo em nossas vidas vai acontecer Canção, aperta, play para mim Play Record, pode gravar Meu nome no seu coração Play Record, pode gravar Eu ficarei gravado Eu sempre na sua vida Play Record, pode gravar Meu nome no seu coração Play Record, pode gravar Eu ficarei gravado Eu sempre na sua vida Apaga essa tristeza que tá no seu peito Apaga as marcas de amor que só te fizeram infeliz Vê a volta por cima e esqueça tudo que passou Aperte pausa, stop no seu coração Agora escuta, vou me declarar Eu estou prato pra te amar Quero te fazer feliz Boa, trego por inteiro a você Um tempo em nossas vidas vai acontecer É só aperta, play para mim Play Record, pode gravar Meu nome no seu coração Play Record, pode gravar Eu ficarei gravado Eu sempre na sua vida Play Record, pode gravar Meu nome no seu coração Play Record, pode gravar Eu ficarei gravado Eu sempre na sua vida A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me tornei até lhe conhecer E agora você me escolhe Vamos deixá-lo sozinha Vamos deixá-lo sozinha Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje a dor Mas o segredo Ainda está comigo Meu amor Por você Demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me tragar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Vou gritar Estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me tragar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Vou gritar Estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém É pra se apaixonar Vai é reestilizado ao vivo Falando de amor Sozinho no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando minhas fantasias Encontrei no real Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia Com o coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um teste Era um teste de ansiedade Um desejo de te ver Sozinho no real Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando minhas fantasias Encontrei no real Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia O coração O coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um teste de ansiedade Um desejo de te ver Coração Coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você A ilusão As luzes da cidade Era um teste de ansiedade Um desejo de te ver